Despertar nos alunos e professores o gosto pela ciência e tecnologia. Esse é o objetivo de um projeto que o SEBRAE de Santa Catarina tem desenvolvido em instituições de ensino do Estado. O projeto Infancia.com leva conceitos de inovação, tecnologia e empreendedorismo para as salas de aula. E é um sucesso por onde passa. Nós vamos saber mais sobre esse projeto agora. O Rede de Inclusão já está no ar. E comigo o Wanderlei Andrade, que é gerente regional do SEBRAE aqui da Grande Florianópolis. Bem-vindo, Wanderlei. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse projeto do SEBRAE. Um assunto que a garotada adora, né? Tecnologia, mas envolve educação também. Exatamente. Conversar tecnologia com educação e levando aos que mais precisam é de suma importância. Muito legal esse projeto. Como foi que esse projeto surgiu, Wanderlei? Começa a contar aí para a gente. Esse projeto vem dentro de um programa maior que o SEBRAE tem, que é o Cidade Empreendedora. Que é um projeto que foi iniciado em Santa Catarina. E a gente faz exclusivamente com as prefeituras, onde a ideia é melhorar o ambiente de negócio das prefeituras dentro de cada comunidade, dentro de cada município. E isso tem várias frentes. Tem processo de deslocratização, tem processo de melhoria de ambiente de negócio. E uma das ações é o Infância.com, que é esse projeto que a gente fez lá na Casa da Criança. Então, na verdade, é uma parceria do SEBRAE com os municípios, qualquer município de Santa Catarina. Exatamente. Hoje a gente tem 84 municípios no estado que já fazem o Cidade Empreendedora. E alguns deles, como eles podem escolher que tipo de ações fazer, escolheram implantar o Infância.com. Foi o que a gente fez em Florianópolis. A gente implantou na Escola do Futuro, lá na Tapera. E agora também o desafio de implantar em uma área social, um ambiente social, que foi na casa da criança, com 143 crianças. Quando o SEBRAE chega na instituição, o que ele faz, então, para o pessoal que está em casa entender melhor? Ele chega com todo o suporte, capacita esses professores, para depois esses professores levarem aos alunos, então, a aulas de informática, computação, robótica, programação, mais ou menos isso? Exatamente. Uma das coisas que a gente mais preconiza no SEBRAE é que a gente ensina a pescar. A gente não pesca, porque, se não, a gente vai lá, faz e sai, e aí o programa acaba. Então, o que a gente faz? A gente capacita os professores que estão naquele ambiente e eles mesmos produzem o conteúdo para essas crianças. Ou seja, a expertise fica ali dentro e eles conseguem produzir esse ensinamento para as crianças. Isso é a parte legal, porque até os professores podem produzir isso para a vida deles. Eles saem daquele ambiente pedagógico e, na casa da criança, foi muito interessante, porque até um professor que faz dança afro, que faz jiu-jitsu, acabou gostando tanto que se adaptou também à tecnologia e ajudou as crianças a montar os robôs, toda aquela parte tecnológica que é envolvida nesse projeto. Isso que eu ia te perguntar. O que tem tanto de tecnologia no infância.com? Ele é até tranquilo. Ele não tem nada que as crianças não consigam ter acesso e até mesmo os professores. Ele é um formato que consigam ver inovações e que consigam ver tecnologia naquilo que eles fazem. E a gente acaba usando material reciclável, material que consiga dar consistência e montar tipo um robô ou trabalhar com peças de robótica para construir algo que ele quer depois fazer como um nível mais de tecnologia. Então, é aquilo que ele está normalmente acostumado, só que carregando já para a área de tecnologia, para a área de inovação, onde ele começa a se familiarizar com um ambiente que ele normalmente não está acostumado. E o SEBRAE disponibiliza algum tipo de equipamentos para essas escolas, essas instituições que ele chega? Sim, sim. Além de todo o material que é disponibilizado para fazer esse trabalho durante um ano, a gente disponibiliza uma impressora 3D, que ela acaba fazendo algumas das peças depois para o robô. Então, tem um conceito, tem um algo por dentro ali que ele fica enraizado ali dentro da casa da criança nesse momento. Claro, como os outros projetos nas outras escolas também. Mas essa é a ideia, da gente levar o produto e o produto continuar permeando para outras crianças que vão vir à próxima fase e assim vai. A ideia aqui era deixar um pouco de suspense e curiosidade, porque eu acho que é isso que acontece quando o SEBRAE chega na escola e começa a montar ali os equipamentos, as crianças e os professores também, né? O que vai ter aqui? Que tipo de material é esse? Mas agora que o Vanderlei já entregou, que eles estiveram na casa da criança, a gente vai mostrar para você que está em casa também uma matéria que a gente preparou lá e mostrou como que esses jovens e crianças estão bem alvoroçados com o projeto. Quando o Infância.com entra em uma instituição, a primeira missão é capacitar os professores para a aplicação da tecnologia com os alunos. O treinamento dura cerca de uma semana. Com a equipe formada, é hora de chamar a garotada. Na casa da criança em Florianópolis, todos os alunos vão passar pelo laboratório, dos pequenos aos maiores. Quem já teve aula por aqui, está adorando. No dia que eu comecei a aprender, no primeiro dia, até que foi difícil, mas depois eu fui me apegando mais e daí foi bem legal, daí eu gostei, daí eu já fiz meu robô já. E é a partir de materiais reciclados e ferramentas simples que surgem os pequenos robôs, jogos, aplicativos e inúmeros outros projetos que utilizam eletrônica, programação e robótica. Então, os educandos, a partir dos oito anos, têm acesso à robótica desplugada, que é quando a gente faz trabalho com material concreto, e depois a gente vai trabalhar com a robótica plugada, através de aplicativos e softwares, até que então a gente vai chegar nos kits de robótica e construir os robôs. Além dos conceitos de inovação e tecnologia, o projeto Infância.com também visa o empreendedorismo. Depois de fazer um robô, o Matheus já sabe o que deseja para o futuro. Eu me lembro que em janeiro desse ano, início, a gente teve a primeira parte de um curso que a gente aprendeu uma semana inteira a mexer uma placa de Arduino e no final da semana a gente aprendeu a fazer um robô que ele capta alguma parede, alguma coisa que ele pode colidir. Quando ele chega perto desse obstáculo, ele vira assim para o lado e continua o trajeto. Foi muito interessante o curso, a primeira parte do curso. E eu tenho certeza que isso vai ser bastante útil para a minha carreira para o futuro, que é ser um programador de jogos. As aulas de capacitação tecnológica e robótica têm deixado todo mundo animado por aqui. É um novo olhar para a tecnologia. Agora, eles não são apenas usuários da ferramenta. Eles são desenvolvedores dela. A robótica para mim foi muito bom, foi legal. Foi uma experiência muito boa. E eu fiz um carrinho eletrônico e movido a pilha também. Aí, no outro dia, a gente fez um apontador, eu tive a ideia. Aí, o apontador também era movido a pilha. Ele não era muito potente o suficiente para apontar o lápis. Só que, nos próximos dias, eu posso fazer um apontador mais potente e capaz de apontar o lápis. A Casa da Criança foi fundada em 1988 e é um local onde crianças e adolescentes da comunidade do Morro da Penitenciária estudam, brincam e recebem capacitação profissional. A ONG atende cerca de 150 crianças e adolescentes no contraturno escolar. Wanderlei, deve ser muito emocionante também, quando acontece essa finalização do projeto e o Sebrae sai de cena e deixa tudo na mão dos professores e de quem vai tocar esse projeto. Então, eu vou dizer para vocês que é algo muito gratificante a gente olhar para uma criança. Principalmente esse projeto da Casa da Criança, que são com crianças ali do entorno do Morro do Horraço. São crianças que precisam mais da nossa ajuda e a gente vê aquele olhinho ali, ele montando aquela pecinha e depois vê a felicidade dele, vê o robô dele funcionando. Gente, eu digo para vocês que corre sempre uma lágrima no olho. Sempre que eu passo lá, que eu vejo eles aplicando aquilo, é algo que a gente não está acostumado. Não é a nossa realidade, a gente não vê isso no dia a dia, mas vê aquelas crianças aplicando aquilo ali e fazendo esse tipo de metodologia. Algo que é tão tranquilo, tão inovador e tão tecnológico. Com certeza a gente vai estar entregando para a sociedade crianças que algum dia podem estar trabalhando na área da tecnologia de Florianópolis, que é tão grande, né? Que a gente necessita tanto. Hoje a gente tem aí mais de 3 mil vagas de emprego na área da tecnologia em Florianópolis. Só imagina, essas crianças um dia ter um futuro brilhante dentro de uma empresa aqui de Florianópolis. A gente está falando também então de empreendedorismo. Acaba sendo também uma aula de empreendedorismo, né? Perfeitamente, perfeitamente. A gente acaba entregando algo que ele pode trabalhar dentro de uma empresa e ser um empreendedor. Ou também ser um empreendedor de ter um CDPJ e ele até montar o seu próprio negócio diante daquilo que ele aprendeu, diante daquilo que ele cresceu vendo. E é usar a tecnologia a favor para aprender como educação, como ferramenta de transformação. E não apenas como um consumidor ali da tecnologia, né? Como a maioria hoje dos jovens. A gente já fez outros programas aqui que mostram também esse cenário hoje, né? Desse vício na tecnologia de uma forma que é totalmente diferente dessa que a gente está falando aqui, né? Exatamente. E o mais legal é que eles começam a levar para casa, né? Começam a mostrar para os pais que os pais podem ter acesso também. E a gente já teve outros programas também em comunidades que a gente fez projeto com os pais via remoto, né? Via celular, via computador. E os pais aplicando metodologias também para melhorar o ambiente de negócios deles. Porque tem muito ambiente de negócios na comunidade. Wanderlei, e o SEBRAE, ele retorna à escola, à instituição, depois de algum certo tempo? Tem uma consultoria para chegar lá e ver se está dando tudo certo? Se estão precisando de uma ajuda? Sim. Esse programa do SEBRAE, o Cidade Empreendedor, ele é um programa de dois anos, né? Ele é renovado de dois em dois anos. Aqui em Florianópolis, a gente já está no terceiro, já está ano que vem, por quatro ciclos. Ou seja, já estamos indo para o sétimo e oitavo ano. Então, a gente tem muito acompanhamento e consegue também fazer com que esses ambientes consigam ser mais propícios e mais preparados para essas crianças que estão chegando novas naquele ambiente. Então, isso tem que ser cíclico, né? Isso tem que ser algo que a gente olhe lá na frente, no futuro, e saiba que vai dar um resultado. E lá na Casa da Criança, só para a gente reforçar aqui, é que não tem idade mesmo, né? Porque eles atendem crianças de seis a dezessete anos e todos vão passar pelo projeto de alguma forma dentro desse laboratório que eles criaram por lá. E assim como o Vanderlei falou, os professores, os facilitadores que aprenderam, a comunidade, então todo mundo vai ter um pouco mais de conhecimento a partir de agora, né? Exatamente. É todo um envolvimento, a gente mexe com... E assim, acaba indo no viés de que o Sebrae precisa, que o Sebrae preconiza, que é o quê? Que é o empreender, que é o empreendedorismo, né? Então, a gente faz todo esse ciclo e o que a gente está fazendo? A gente está empreendendo, a gente está fazendo com crianças, professores, pais, ficam num ambiente de desenvolvimento econômico, num ambiente onde eles podem melhorar ainda, é melhor a questão de vida deles na sociedade, a questão de vida daquela comunidade. Então, o desenvolvimento econômico municipal acaba aumentando muito. Isso a gente está vendo em um projeto em Florianópolis, que é uma capital. Isso, quando se faz ainda numa cidade um pouco menor, dá um impacto muito maior, né? Porque vai ter mais envolvimento, vai ter mais pessoas envolvidas. Aqui a gente está fazendo ainda com algumas comunidades, mas ainda falta muito, ainda muita coisa para fazer, tem muitas comunidades que estão precisando. Mas a gente adorou estar aqui e contar essa história. O nosso tempo é curto, eu te agradeço, Wanderlei. Eu ia pedir para que você deixasse uma frase aí final sobre tecnologia, geração, empreendedorismo. Mas você já falou tanta coisa linda aqui, que os olhos brilham, que eu nem sei se você tem ainda algo mais para complementar para a gente. Tem, sim. Eu queria que as pessoas que nos escutam, que prestem um pouquinho de atenção nessa sociedade, prestem um pouquinho de atenção nessas comunidades. São várias comunidades que precisam de ajuda. E sempre que a gente leva algo novo, sempre que a gente leva algo inovador e tecnológico, a tendência é que a gente tenha um futuro melhor para essa educação e para essa criança. Bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. E que a gente possa voltar aqui, quem sabe, numa outra oportunidade para contar a história de outra instituição que também recebeu o projeto. Com certeza. Tomar que venha várias outras. Isso é tão fantástico que eu sempre agonizo para não estar só o SEBRAE. Daqui a pouco está a Prefeitura, está outros ambientes que possam estar proporcionando isso a essas crianças. Obrigada. O programa Rede de Inclusão de hoje termina aqui. O papo foi gostoso, né? A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá.